Convidei o grupo que vai fechar este show porque a última vez que os vi fazendo performance eu consegui perceber que eles têm uma energia especial em palco e que eles têm uma forma de estar muito particular e uma certa sincronia em termos de performance, embora façam um gênero musical que muitos de nós temos denominado de confusão, mas é uma confusão organizada. Esse feeling estamos a precisar e gostaríamos que os grupos assim fossem sempre que subissem ao palco. O conceito deste Classe de Hip Hop Time está um pouco associado ao conceito deste grupo artístico. Então nós pensamos assim, bom, este grupo tem um estilo assim meio de liderança, meio de intervenção, como a senhora faz. Então convosco a fechar os últimos minutos desta edição e eu quero agradecer a presença da IBS, nomeadamente Clorotec, Piros, Malcom, Tio Frizi e Tecnique, mas também a presença de Stigney Baura sem deixar de lado de Leo Kidd, Crack Smoker, Maritox Records. Quem mais? É o casão da Mike. E um nome que quero agradecer mesmo assim, porque devia estar aqui, mas teve um concerto em Shiboi. Nós já sabíamos que ia Shiboi e não tínhamos a certeza se ele conseguia aterrar, mas ele não estou se interessado em aterrar e vir até aqui. E se não conseguia fazer até aqui, bom, nós agradecemos o seu esforço por ter pelo menos aceite cantar para nós, espero que numa outra oportunidade ele possa aceitar a nós. Também quero agradecer pela vossa diplomacia em aceitar este multiculturalismo hipólico que aconteceu neste palco. Ainda quero agradecer pelo mesmo ouvido. Não. Não. Converso nos próximos minutos, Hell, Soldier e Wilco. Yeah! Allô! Não. 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 Não confia, não confia. Eu acabei de encontrar a vida com a vida, eu coloquei a vida e a vida com a vida. Você não faz correto, você não faz correto? Você não faz correto, não. Sim, você vai fazer correto. Como é que é, pessoal? Vamos, vamos, vamos. Telefone de energia. Legal, sou de ex-família. Vamos, vamos, vamos. Yeah. Eu sou de ex-fação. A gente deve ter correto na época. Eu não sei o que aconteceu, cara. Obrigado Ok Ok São fiandes E outras degustações Como é que é pessoal? Com a gramada do feeling do pessoal Vamos lá então Claro que como é que é Ok Sim 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 Vamos lá estou brincando um pouco Vamos lá Brinca um pouco Vamos lá em BGC primeiro em B. Tchau Vamos preparar o nosso M. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá na rua Lá na rua My nigga told ya By the same I ride My nigga told ya We are back by the same Tem soldates no combate Quero jovem que me same Sobis by the same Never get down, don't they go Bullshack is on cold Tipo soldates no campo Não somos bombas em qualquer site Quanto dropamos Andamos armados Os fatos que nos aguardem Não há arbitragem, perigoso demais Combala as fete Eles hoje estão na casa, bicho niggas I'm gonna have You know myself, so Better when you see, I told you we bring sense Avisa tua fé Que andamos nesses perros, fardados de amor Não perceba gesta, bicho As soldates deixe sempre Mas hoje fica uma pussida Cuidado rapaz, senão de pé Quem foi que disse Manga não zoguei Hell, so just I run, venda que pra que De onde nasces Viso we a bear, gold shank Com a tua boy, avisa tua fé De onde desce Manga não zoguei Hell, so just I run, venda que pra que De onde nasces O caro Eu peguei Dizendo venda, tira O amado no fetis Lba Lba Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Minha criança, adoro dos meus sonhos, a mãe dos meus filhos, há que criar sonhos. Vou pra casa, quando estou pedindo de eu olhar e feito sonho, já se eu já não consigo, voltar pra casa. Pra minha esposa amada, pra meu amigo, é IP4, safada. Mas senhorita, espere aí um copo, se eu me veria tão gracinha, já desconheço os teus donos, morro aos teus donos. Quando estás na cama, me faz delirar quando o coração enxala. O coração levado de pau, seca como Deus quiser, estou em rega-sox. Senhorita, senhorita do bordel, o teu jeito me mata, quero ficar aqui pra sempre. És um tesouro, guia, cheio, meu pastel, vai com calo, desejei-me o meu casto. Senhorita, senhorita do bordel, o teu jeito me mata, quero ficar aqui pra sempre. És um tesouro, guia, cheio, meu castelo, vai com calo, desejei-me o meu castelo, lembrou. Gastei a vida do bordel, a grana de piante, sabor a caramelo. Eu não necessário, criador de caixoteiro, me levava até o céu, quando sentia o seu cidelo. Era um pouco velho, mas chico, foi uma gatozinha. Um pouco velho, mas chico, foi uma patuleia. Era uma fera, quando o assunto era pra chatozinha. Caiu a terra, louca, vem vinha a filha, pancinha. Eu amo a lembra, com os momentos que passamos só. Nós os três meses, os ninho, sou chão, sem sós. Ela não promete, ela promete, tem momentos bons. Nem imaginava, foi o objetivo, ela acho que limitar. Mas vai cortar o meu voto, eu sou um xíbalão. Ele está nas ruas do bem, mas claro, não dota foda. Os três meses são um suíço, eu já perdoou. Eu tenho a live lá na prom, e tenho a vida dores. A nossa história, a nossa paga, isso pode crer. A superiça, a sua idade, o macho é prazer. E hoje no tempo, não é mais doido prazer. A senhorita do portão, está melhor que você. Senhorita, senhorita do portão. Tem gente que mata, quero ficar aqui pra sempre. És um tesouro que eu chego no meu cartão. Pá com calma, desse jeito eu não quero. Senhorita, senhorita do portão. Tem gente que mata, quero ficar aqui pra sempre. És um tesouro que eu chego no meu cartão, mas vai com calma. E não chego de amor, é um sonhão. Com unha tigela, um troço com um mel, agonia no teu céu. Adoro quando andas, senhorita, tu me cantas, a história quase cansa. És um ar, é uma pessoa que eu gosto, é um minhola, deixa-me tocar em boa. Ô senhorita, tudo bem difícil. Ô senhorita, tu está esquisito. Ô senhorita, agora eu faço o suga e vou usar a minha mão filha. Tirei em mim, mas que tu lembro, mas que tu lembro, mas que tu lembro, mas que tu lembro? O senhorita dá-me energia. Tu faz sexo, me dá pro. Tu mantivei com o seu piso, tu melo, me dá pro. Tu achilou, cê quando o pai é cheiro. As duas mãos, pareço uma guitarra, cheiro. Não sei pra quem me acompanha, agora é tarde, vem cá se você achava. Jesus... Tô toda uma igreja, não sei se eu cano. Senhorita, tu por dela. Esta senhorita... Já, já, já. Senhorita, 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 tu por dela. O teu cheque de mata quer ficar aqui pra sempre. És um tesoro que mexeria no meu castelo, vai com calma. Desse jeito me enlouquece, senhorita. Senhorita, tu por dela. O teu cheque de mata quer ficar aqui pra sempre. És um tesoro que mexeria no meu castelo, vai com calma. Deste jeito me enlouquece, senhorita. Não queremos saber, não queremos saber, vai! Não queremos saber, não queremos saber, não queremos saber, vai! Não queremos saber, não queremos saber, vai! Não queremos saber, não queremos saber, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL